Então... Pronto... Meu pai vai me matar... Pronto... Ó... Ó... Não... Bem-vindos a mais um vídeo... Quer dizer, o primeiro vídeo no canal... De novo, né? Porque... Eu queria falar isso... É... Vamos lá... Esse vídeo mesmo é pra me apresentar... Então se vocês gostaram do canal... Se vocês quiserem pro canal vender... Vocês... Deixem o like... Depois de ver o vídeo é claro... Se inscrevam no canal, gente... Porque é muito importante... E... É claro... Comentem o que vocês quiserem... O que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos... Porque... Sejamos francos... Eu tô começando e ainda não sei muito bem... Ok... Vamos lá... Começando... Meu nome é Maria Luiza Radoso... Mas eu prefiro que me chamem... Ou de Luísa... Ou de Malu... Ou de Luri... Qual que é o Luísa? Menos Maria... Eu não gosto do nome Maria... Eu não vou explicar porque... Porque... Tá... Eu vou explicar... Porque Maria... É mais fácil de colocar apelidos... Tipo... Ah... Maria Gasolina... Maria vai com as outras... Maria... Linguista... Porque já me chamava... Marimbondo... Marimbondo... Pois é... É mais fácil... Eu não gosto de Maria porque... Maria fica mais fácil de botar apelido... Então tipo como? Tá... É isso... Eu não gosto de Maria por isso... Mas meu nome é Maria... Luísa Carlos Radoso... Eu tenho 12 anos... Vou fazer 3 agora... Dia 10... Dia 10... De Julho... Julho... Não Julho... Tá loucona... Ok... Eu moro... Um jacaraíque na Serra... Do Espírito Santo... Legal... É... Vamos ver... Assim... Eu sei que esse vídeo vai ficar bem merda... É só pra mim me apresentar mesmo... Então... Vai ficar muito, muito merda... Eu tô sem assunto nenhum... Então... Eu não vou gravar nenhum vídeo falando sobre nada... É mais pra mim me apresentar mais... Eu vou falar depois nos outros vídeos... Porque eu ainda não tenho muita intimidade com a câmera... Ela... Ela não gosta muito... Ainda... Ainda... Gente... É isso... Valeu por tudo... Ó... Não esquece de deixar o like se você gostou... Não... Não falei nada... Ficou bem merda... Mas... É isso... Que? Paula... Não... Eu falei 100 segundos... Ok... Mas... Não se esqueçam... De deixar o like... De se inscrever no canal... E... É sério... Comentem aí... O que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos... E tipo... Compartilhem com seus amigos... Comentem com eles... Porque vai ajudar bastante também aqui no canal... Então... Fica... Porque isso eu respondo... Ah... Sigam lá no... No Insta... No Instagram... Luizacardoso... 123... Luizacardoso... Luizacardoso... É isso... É isso... É isso... Fala galera... Beleza... Como vocês estão... Estão de boa... Estou de boa... Rapaziada... Essa foi uma homenagem... Para... Luizacardoso... Minha amiga... Ela tem um canal no... Youtube... Ela tem dois canais... E... Se inscreve nos dois canais dela... Hoje... Ela não mora aqui mais no... Espírito Santo... Ela mora em São Paulo... Mas... Ela está... Está... Visitando... Aqui... Visitando... Ela está... Ela veio... É... Visitar do mesmo jeito... Ela está aqui no Espírito Santo... Mas... Eu não sei quando ela... Volta para São Paulo... Mas... Nesse dia aqui... Que eu estou gravando esse vídeo... Está... Está postando quem dizer também... Ela está aqui no Espírito Santo... Deixa o like... Aí... Se inscreve no meu canal... E no canal dela... É egg... É egg... É egg... É egg... Haaahhh!!!